E a motoneta Honda B 125, prata, de placa IWO 3433, foi furtada entre a tarde e o início da noite desta quinta-feira no centro. A vítima, uma mulher de 25 anos, deixou o veículo estacionado na avenida Benjamin Constant, às três horas da tarde, para trabalhar. E quando retornou, depois das sete da noite, percebeu o furto. A proprietária indicou que uma loja próxima possui câmeras de segurança que podem ter captado o crime.